Caso Ana Sofia completa 4 meses e principal suspeito segue foragido. Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas com um mototaxista clandestino. Estudantes que vão fazer prova do Enem vão ter acesso gratuito ao transporte público em Campina Grande. E ainda os agitos do fim de semana com a nossa agenda cultural. Hoje é sexta-feira, 3 de novembro de 2023 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando Caso Ana Sofia, que completa 4 meses amanhã. A menina segue desaparecida e o principal suspeito continua foragido. Essas são as últimas imagens de Ana Sofia, a menina de 8 anos de idade que desapareceu do distrito Roma, em Bananeiras, no Brejo Paraibano, na tarde de 4 de julho. A polícia civil não tem dúvidas. Ana Sofia foi assassinada por Tiago Fontes Silva Rocha, porteiro da escola onde ela estudava. Ele é marido da vice-diretora da escola. A afirmação de que a menina foi assassinada por Tiago foi dada durante uma entrevista coletiva no dia 22 de setembro em João Pessoa. Tiago não é vítima. Tiago é acusado. Todo esse circo que ele está montando é parte de uma estratégia que nós não entraremos nesse jogo. Ele será preso e com o auxílio dos senhores, a divulgação da imagem, o nome desse cidadão, nós acreditaremos que o povo de boa fé da Paraíba irá fornecer à polícia civil da Paraíba a localização desse suspeito que agiu de forma viu. O deferimento da cautelar de busca aconteceu já há algum tempo atrás e foi feita buscas dentro do imóvel. Tanto é que nós encontramos os livros, os aparelhos celulares e tivemos sim acesso. Foi feita essa busca no local. Segundo a polícia, Tiago tentou destruir provas. Ele teve a prisão decretada e está foragido. Ele conhecia a rotina de Ana Sofia. A última vez que a menina foi vista foi entrando justamente na casa de Tiago, no dia do desaparecimento dela. O delegado Aldrovilli Grise, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, está também envolvido nas investigações do caso Ana Sofia. Categoricamente, ele afirma que o desaparecimento dela está esclarecido. Ela foi assassinada por Tiago Fontes. No entanto, o corpo da menina e o paradeiro do acusado são desconhecidos. As investigações não encerraram. O inquérito está em aberto. O mandado de prisão que pesa contra Tiago Fontes está em aberto. Nós aproveitamos aqui a capilaridade dessa emissora para solicitar a população que contribua com informações sobre a localização desse indivíduo foragido. Ligue para o 197. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido. Nestes quatro meses do desaparecimento da menina, muitas respostas precisam ser dadas, conforme afirma o delegado. Será que Tiago planejou e executou tudo isso sozinho? A questão da dinâmica do crime ainda não foi fechada. Como eu disse, a investigação está em aberto. Então, nós precisamos da prisão dele para entender alguns detalhes de como esse crime aconteceu. Nós temos consciência de que ele ocorreu. Nós temos consciência da autoria. Agora, a motivação, a modus operandi, são fatos a serem esclarecidos, motivo pelo qual a investigação ainda permanece em aberto. Hoje, Tiago Fontes é um homem procurado em todo o território nacional. O delegado explica. O mandado de prisão dele foi inserido no Banco Nacional do Mandado de Prisão. A inserção desse mandado em bancos é uma formalidade requisitada pelo Poder Judiciário. Nós estamos trocando informações com polícias co-irmãs, passando a foto dele, entregando o mandado de prisão, coletando informações, trabalhando com inteligência. Nós chegaremos, a localização do Tiago, ele será preso e nós vamos encontrar a Ana Sofia. Esse é um compromisso da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Nós só pararemos quando encontrarmos a criança. Olha, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas no bairro da Liberdade, aqui em Campina Grande. O material estava com um mototaxista clandestino. A guanissão da Rotam fazia um motopatrulhamento tático, quando visualizou dois homens, um com a jaqueta de mototaxi e o garupa com o entorpecente. Então, eles foram abordados, foi localizado dois quilos de substâncias semelhantes à maconha e os dois foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis. Estavam transportando a droga que tinham comprado ou era para vender? Como era isso? Sim, estavam transportando a droga que tinham comprado e iam revender. E nesse caso que nós trouxemos ontem na Patrulha da Cidade, que foi uma quantidade maior, muita droga, muita maconha numa mala, inclusive o homem que foi preso, ele não resistiu. Como é que foi essa ação específica? Sim, foram localizados mais de 28 quilos de substâncias semelhantes à maconha. Ele informou à guarnição e na delegacia que estava apenas guardando e entregando as drogas, já a mando de outra pessoa, que será devidamente investigado posteriormente. Como era essa entrega? Ele colocava num determinado ponto, a pessoa ia pegar essa droga, trazer? Como é? Sim, a princípio ele deixava num carro sucata, na rua da casa dele, e a pessoa que passava pegava a droga tranquilamente e ia embora. Sem contato com aquela pessoa que foi pegar a droga? Isso, sem contato. Só revendia dessa forma, só fazia a entrega. E olha só, uma lei importante foi sancionada aqui no Estado. Pessoas condenadas por racismo não poderão ocupar cargos públicos na Paraíba. A Paraíba sancionou uma nova lei que proíbe que pessoas condenadas por racismo ocupem cargos públicos, sejam eles no poder executivo, legislativo ou judiciário. A nova regra foi publicada pelo Diário Oficial nesta quinta-feira, dia 2. E ainda de acordo com o texto, isso serve para todas as esferas do serviço público, sejam cargos de confiança, comissionados ou efetivos. Olha, um homem foi preso pela polícia militar por receptação de moto clonada aqui em Campina Grande. E isso só aconteceu porque o dono verdadeiro da moto fez um vídeo e mandou para a polícia. Prestem atenção. Vejam essas duas motocicletas. Esta da fotografia está em Campina Grande. Já esta outra do vídeo encontra-se em Pernambuco. A pergunta é, qual delas é a motocicleta clonada? A Rotam descobriu. A motocicleta da fotografia foi apreendida em Campina Grande com a placa clonada. O dono dela foi preso por receptação. Já o dono da motocicleta, que não tem nenhum problema, foi quem mandou o vídeo para a Rotam mostrando que o veículo dele está em ordem e em casa. Olha aqui, meu chefe. Está aqui, dentro de casa a moto. A comandante da Rotam, Capitã Camila, explicou o caso. São casos assim que a polícia tem que estar atenta. A polícia militar faz a consulta do chassi, verifica o motor. E quando verifica, vê que a moto era clonada. Então, a verdadeira moto estava lá no estado de Pernambuco. E a moto clonada foi conduzida com o indivíduo para a delegacia. Quando acontece uma situação dessa, evidentemente, vocês fazem o trabalho de vocês e termina agora com a polícia judiciária, quer dizer, a polícia civil, para dar prosseguimento. Exatamente. Agora cabem as investigações. Uma moto clonada ou qualquer outro veículo está passiva de cometer um crime, ser utilizado na prática delituosa. Então, é necessário fazer todas as investigações. A seguir, estudantes de Campina Grande terão gratuidade no transporte público para fazer o Enem neste domingo. E ainda, candidatos tentam controlar a ansiedade antes da prova. Olha, a Paraíba registrou só neste ano mais de 8 mil casos de arboviroses, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O repórter Marco Brasconcelos traz as informações para a gente. O boletim foi divulgado pela Secretaria de Saúde e avalia aí os 10 primeiros meses de 2023. Até agora, são 8.192 casos prováveis de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Temos aí 81,8% para dengue, 16,92% para chikungunya e 1,28% para zika. Em relação a dengue, o risco é considerado médio e de zika e chikungunya considerado baixo. Algumas cidades oferecem aí risco de surto para essas doenças. São elas, Picuí, Pérea Lavrada, Postanã, Cacima de Dentro, Assunção, Barra de Santana, Caldas Brandão, Brejo dos Santos e Juazeirinho. Os outros 126 municípios encontram em situação considerada satisfatória. E olha só, gente, os estudantes de Campina Grande que vão fazer as provas do Enem no próximo domingo vão ter direito à gratuidade no transporte público. A gratuidade também vai ser estendida para toda a população. Sim, nesse dia 5 e 12, são os dois dias de provas do Enem, os dias de domingo, estaremos operando a frota urbana de Campina Grande a partir das 6 horas até as 20 horas, com um reforço de 75% em horários específicos, mas o melhor de tudo é que vai haver gratuidade para todos. As pessoas tinham dúvidas se seria só para os estudantes, de forma alguma. O que nós pedimos e recomendamos a todos que tenham cartão de transporte de Campina Grande é que utilize o cartão na catraca para que a gente estatisticamente identifique quem são as pessoas que mais utilizaram naquele dia. Caso a pessoa não tenha cartão, ela também poderá utilizar o transporte urbano de Campina Grande gratuitamente, se identificando ao motorista para que ele possa liberar a catraca. É muito importante que passe pela catraca, porque estatisticamente teremos o número de pessoas que utilizará o sistema para ser subsidiado pela Prefeitura de Campina Grande. Então, entre 9 e meia da manhã e 1 hora da tarde, estaremos com reforço de 75% na frota. Por que até 1 hora da tarde? Porque os portões das provas fecham, a operação volta ao normal. Quando chegar 4 e meia da tarde, nós voltaremos com 75% de reforço para quem estiver iniciando a retirada, saindo das provas, possam voltar para suas casas com tranquilidade até 20 horas. E ainda falando, no Enem, a nossa equipe foi conferir o que os estudantes estão fazendo para controlar a ansiedade, assim, nas vésperas da prova. Ao invés de sala de aula e revisão de conteúdo, um pulo gostoso na piscina. É assim que alunos de uma escola particular, que fica no bairro de Bodó Congó, entraram na reta final pré-ENEM 2023. Depois de um ano exaustivo de estudos e dedicação, é hora de relaxar para chegar bem no primeiro dia de provas. Não é isso, professora? Agora é a hora de cuidar do emocional, de estar bem, de estar preparado consigo mesmo. Conteúdo que tinha de aprender, o que tinha de a gente revisar, já foi, já passou esse tempo. Agora é um novo momento, é um momento de cuidar da mente desses jovens, de deixá-los relaxados, de terem a certeza de que já fizeram a sua parte e que agora não é nem é realmente colocar em prática aquilo que durante o ano aprenderam. Yasmin vai fazer a prova pela primeira vez. A estudante quer ingressar no curso de Biomedicina. Para ela, o grande desafio nessas últimas horas antes da prova é controlar a ansiedade. O que você está planejando fazer nessas 48 últimas horas antes do ano? Ah, eu pretendo me acalmar bastante para conseguir levar mais para frente a prova tranquilamente, e com calma, né? Que a gente precisa ter para segurar a ansiedade, para conseguir ter uma boa prova. Rodrigo vive uma situação semelhante, mas agora ele está focado em apenas uma coisa, relaxar para chegar bem na hora da prova. A ansiedade está muito alta, né? A expectativa também é muito grande. Vem me preparando há um tempo, né? Vem sempre aquela sensação de que você não vai conseguir e tal. Vem me pensando nisso há algum tempo, mas a expectativa é alta. Espero conseguir passar no meu curso, né? No curso esperado e é isso aí. O que você está fazendo para driblar isso? Deixar isso de lado e focar no objetivo? Rapaz, é fazer o que a gente gosta, né? Estar com quem a gente ama, estar com quem consegue apoiar a gente, quem consegue dar uma ajuda na hora de uma crise de ansiedade. Por exemplo, a família, amigos mais próximos. Conseguir arejar a cabeça saindo para algum lugar. Eu, por exemplo, gosto muito de ir para lugares novos, principalmente Campina Grande. Campina Grande é um lugar muito amplo, por mais que a gente ache que não. Então, conhecer novos lugares, para mim, está sendo o que me tira essa pressão. Bruna fez o Enem no ano passado para treinar. Com as informações que reuniu, ela já traçou a estratégia que considera ideal para conseguir atingir a nota necessária e chegar ao curso de psicologia. É sempre muito importante a gente fazer o treineiro a primeira vez para a gente poder perceber como que vai se adaptar melhor. A questão de tempo, de resolução de questões, se vai fazer antes a redação, se vai fazer depois. Por exemplo, para mim, sempre funciona melhor fazer primeiro as cinco questões de linguagem para depois ir escrevendo a redação. Porque é o jeito que eu mais me adapto. Então, foi bem importante eu fazer primeiro esse teste para que eu conseguisse entender que esse é o tempo que vai dar mais certo para mim. E o que você pretende fazer amanhã no seu pré-prova? O que vai fazer? Vai relaxar? O que você vai fazer? A gente vai receber os colegas de um pequenininho que tem lá em casa. Então, a previsão do dia de amanhã vai ser de relaxamento, procurar fazer coisas que eu gosto, para não me prejudicar em nada, que faça que eu fique mais ansiosa ainda, né? Porque sempre rola o negócio da ansiedade. Essa psicóloga ressalta dicas que podem ser adotadas para chegar tranquilo na hora da prova. Não pensar em coisas negativas, não pensar em palavras negativas, em o que você ouviu de negativo, de que não vai dar certo, que não vai dar tempo, que não vou conseguir. Mas, sim, pensar eu sou capaz, eu consigo e vai dar tudo certo. E, claro, tem coisas que devem ser evitadas a todo custo. Nada de balada, né? Esse descanso é em casa, com os seus, fazendo aquilo que você consegue fazer dentro de casa, organizar seu material, né? A caneta, o local de prova, o documento. E evitar sair em cima da hora, né? Porque existe o trânsito. E evitar essa ansiedade, esse gatilho, de que não vai dar tempo de chegar, que o portão vai fechar. Então, é isso. A seguir, Campina Grande recebe espetáculo em homenagem a Gal Costa e, ainda, as atrações culturais do final de semana na nossa agenda. Sexta-feira é dia de se programar para o final de semana com as dicas da nossa agenda cultural. O nosso sextou começa com a cantora Joyce Tainá, que vai realizar um showzaço lá no Banana Beer. Já no Pub de La Cruz, vai rolar muita música boa com o Plano B Blues Band. No sabadão, vai rolar a apresentação especial do Forró Campina e da banda Sol Maior, lá no Espetão. E a banda Gatinha Manhosa vai apresentar os maiores sucessos lá no Forró do Max. Vamos conferir um recadinho. Fabiano Guimarães te convida para o ensaio do Fabiano. Ele vai se apresentar na Oxound. Calma aí que o Domingão também é dia para se divertir. O cantor Marco Júnior se apresenta no Teatro Municipal Severino Cabral com o show Todas as Gaus. E quem prefere um rolê mais tranquilo, o filme Som da Liberdade está em cartaz nos cinemas. Olha, e tem espetáculo nesse final de semana com um repertório em homenagem à cantora Gal Costa aqui em Campina Grande. Quem tem os detalhes é a repórter Sabrina Lima. Pois é, tem show nesse final de semana aqui no Teatro Municipal Severino Cabral a partir das 7h30 da noite do próximo domingo, dia 5 de novembro. É um show em homenagem à Gal Costa. E quem vai dar aí voz e interpretação às músicas da nossa diva da MPB é o cantor Marco Júnior que está aqui ao meu lado. Marco, vamos falar um pouquinho desse projeto que está encerrando. A gente já teve outros shows desse projeto. Esse domingo você encerra essa temporada em homenagem à nossa diva. Boa noite ao pessoal ligado na TV Borborema. Para mim é um prazer estar aqui nesse espaço para falar desse show que é tão importante para mim. A gente se apresentou durante o ano todo com esse show em homenagem à Gal e chegar aqui no teatro para fazer o encerramento é uma felicidade imensa. Então quero convidar você que está aí em casa para vir para cá para estirar o show com a gente. Vai ser uma noite muito bonita, um repertório muito bacana e vai ser um prazer ter você aí de casa aqui comigo. Agora vamos falar como o pessoal pode participar desse show. O show, a entrada é um quilo de alimento. Então você pode reservar o seu ingresso pelo Simpla e no dia do evento você troca o ingresso aqui na entrada do teatro. Então a gente está nas últimas unidades dos ingressos. Então se você tiver interesse, corra logo e vença embora com a gente. Inclusive é uma ótima dica para quem vai esquentar a cabeça com a prova no Enem. Depois que sair da prova, corre aqui para o teatro para curtir um pouquinho desse show. Inclusive tem um trechinho assim, uma pontinha desse show para a gente. A gente vai poder cantar um pedacinho para vocês agora. Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru. Porto seguro, onde eu voltei? Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe. Visão do espaço sideral, onde o que eu sou se afoga, meu fumo, minha ioga. Você é minha droga, paixão e carnaval. Meu bem, meu zen, meu mal. Maravilhoso, é isso. Show, portanto, às sete e meia da noite deste domingo aqui no Teatro Municipal Severino Cabral. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. E o Borborema Notícias termina por aqui. Um pouquinho de música, né? Porque a gente merece uma boa noite para você, um ótimo final de semana. Fique agora com o S50 Brasil. Tchauzinho. Fique agora com o S50 Brasil. Lembra da canção A lua bonita no céu Molha o nosso amor A lua bonita no céu